Música Nesta quinta-feira foi realizada em Jacutinga o lançamento da nona expocija. Estiveram presentes vereadores, organizadores, prefeito e vice, munícipes e também a corte. Diogo, um dos idealizadores, diz que com muito empenho e trabalho, os organizadores vêm planejando há mais de 90 dias as atrações e o funcionamento da expocija. A feira a gente já está pensando há mais de 90 dias, é bastante corrido, bastante trabalhado, mas efetivamente nos últimos 30, 40 dias que a gente começou as ações propriamente ditas da feira e a procura de espaços, as empresas estão procurando a gente. Provavelmente, no final da próxima semana, a gente já tem todos os espaços vendidos e essa questão dos expositores bem organizada. O Legislativo da Prefeitura, representado pelo presidente da Câmara, Márcio Sommer, aproveitou para convidar toda a região para prestigiar a feira. E também desejar, aqui em nome da Câmara, convidar todo o pessoal a vir a nossa grande feira, aqui 6, 7 e 8 de abril, a feira da indústria, agro e comércio aqui, uma feira de grande respaldo e esperamos que tenhamos muito sucesso aqui na nossa feira, aqui no nosso município de Jacutinga. Quem também faz parte da organização é o CDL da cidade de Jacutinga, que auxilia principalmente na sistematização dos shows. O CDL é um parceiro da Prefeitura, do Poder Público, na realização da feira, sempre foi assim e esperamos que continue sempre sendo assim. Porque a CDL representa os empresários do município, nós temos os associados e representamos também o empresário, aquele que não é associado. Então a feira sem a indústria, sem o comércio do município não faz sentido. Então a gente tem que participar, tem que ser parceiro, incentivar o nosso comércio a participar. O prefeito, Beto Bordin, conta que além de diversas atrações, entre elas shows nacionais e oportunidades de apresentações de talentos locais, a feira também promoverá eventos como o Simpósio do Leite, o que valoriza a agricultura local e regional. Em um momento de extrema dificuldade e crise por que passa o país, nós temos que fazer este investimento, oportunizar para que o empresário de Jacutinga mostre para a sua comunidade e para a região o que aqui é feito, o que aqui é produzido, o que aqui é comercializado. Acreditamos que seja um momento de congraçamento da comunidade e para isso seremos três dias de grandes eventos, seja para discutir uma série de questões, por exemplo a questão do leite, que vai haver o Simpósio do Leite. Nós teremos também outros assuntos sendo discutidos no evento e também neste preparativo para a nossa Expo Feira, a nossa Expo Jacutinga 2018, há algumas ações sendo realizadas buscando capacitar, orientar, dar mais qualidade à nossa mostra. A feira já inicia no dia 6 de abril, sexta-feira, com um grande show nacional de Amado Batista. Já no sábado, dia 7, as atrações São Giã e Júlio. E Roger e Gustavo. No dia 8, para encerrar o evento com um chave de ouro, quem se apresentará no palco da Expo Cija é Guilherme Meca. E como o rio busca o mar, você vem me procurar, e te dói meu peito esse amor que ele não quis te dar. E logo ao final da tarde, João Luiz Corrêa. A Corte de Jacutinga, que estará presente recepcionando os visitantes da feira, destacou que é um evento muito importante para o município. E a participação dos cidadãos de toda a região é essencial. Nossa expectativa é muito grande, porque já está logo aí, já estamos na metade de março, e logo aí vem a feira, nos dias 6, 7 e 8. Estamos numa grande correria, mas estamos muito felizes, porque esse ano a gente vai conseguir concretizar a feira Expo Jacutinga, não no Expo Cija. Preparar a comunidade, que como já é de costume, nós temos um povo educado, um povo hospitaleiro, para que eles sejam a todos os visitantes, que venham conhecer Jacutinga e conhecer o potencial, e o que Jacutinga faz de melhor. Música 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 Música